Rui, quais são os espaços essenciais deste bacalhau? Bem-vindos à 21ª edição do concurso de Gastronomia Ribeirinha. O Akiá é um dos restaurantes a concurso e hoje vai cozinhar para nós. Vamos entrar? Que prato é este? Bom, este prato é um lombo-bacalhau, que foi feito em suvido, ou seja, em vácuo, e acompanha com arroz de bivalves, basicamente um arroz cremoso. Portanto, e que especificidade tem esta receita? Qual é o truque? É, essencialmente, a confecção do bacalhau, que é um bocadinho fora do cozer e do assar, e o próprio arroz, que é um arroz que tem uma textura diferente. Este é o primeiro ano em que participam neste concurso. Por que é que resolveram participar e qual é que é o objetivo? Olha, foi mais uma experiência que estamos aqui, o Akiá está aberto aqui connosco há 5 meses, o caminho de 6. Isto é um desengraçado pela experiência. Também para fazer aqui alguma divulgação? Também, também. E então abriram há 5 meses e o gosto pela cozinha vem de onde? Já és chefe há algum tempo? Já, já sou que a cozinha há mais de 20 anos, assim como a Liana também. E então chegámos a uma altura que a gente pensou em seguir os nossos próprios passos, em vez de ir atrás dos outros, nos ver no que é que dá. Para além deste prato que está a concurso, o que é que se pode comer aqui durante a semana? Essencialmente, temos os pratos do dia, peixe e carne, e depois temos toda uma sugestão, desde hambúrguer, galheira, desde Bitoque, tudo o que as pessoas mais procuram, e pronto, temos o bacalhau atrás, e depois pratos com o riqueiro, que as pessoas que trabalham e querem ir comer à hora do almoço. Portanto, Rui, quais são os espaços essenciais deste bacalhau? Neste bacalhau, metemos o bacalhau em vaco, fechamos o bacalhau em vaco, com os temperos, depois mete-se em água, e ele vai fazer nos próprios sucos, do tempero e dos sucos do próprio bacalhau, baixa a temperatura. Entretanto, temos um arroz, que aproveitámos os bivalves, abrimos os bivalves, aproveitamos o suco dos bivalves, e pusemos o arroz também no suco dos bivalves. Depois da cozura do bacalhau, ainda aproveitamos um pouquinho da água, o bacalhau larga, para aromatizar também o arroz, e pronto, e damos uma ligação no final. Essencialmente, este prato demora quanto tempo a confeccionar? Se for do princípio ao fim, uns 20 minutos.